Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar sobre um problemão em Assassin's Creed Odyssey que há tempos vem incomodando a comunidade e já passou da hora de comentarmos aqui. Mas antes, se você quiser contribuir para que o Lil também não tenha problemas no YouTube, assassina o like daquele jeito que só você faz e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, espia, se você gostar, se inscreva! É um prazer compartilhar meu gameplay com você, cara! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Jorge Gabriel, valeu, cara! Meu, se você quiser ajudar também na linha de frente, contribuindo mensalmente com o canal, né? Basta você fazer como o Jorge, clicando no botão Seja Membro! Bom, pessoal, é o seguinte, como eu falei, né? Agora há pouco, esse assunto, tipo, já me avisaram há um tempo, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não dei atenção porque eu pensei, tipo, ah, logo vai ter uma atualização e isso aí vai ser corrigido e acabou, né? Mas não, caras! Recentemente voltaram a me procurar perguntando sobre o caso, né? E não dá mais pra não comentar, até porque tá trazendo alvoroço na comunidade mais hardcore, né? O assunto da Vans, falado aí recentemente em fóruns e grupos de Assassin's Creed Odyssey, é o abençoado perk de nome, mas 100% de dano crítico com vida cheia. Quem que não quer ter uma build, né? Pra descer a pancada geral, uma build decente, né? Batedora! Todo mundo quer! E há algum tempo, né, na internet tem rolado trocentos vídeos iguais a esse, galera. Dá uma olhada! Caras, vocês viram a insanidade desse dano? Pois bem, isso não é um pau, isso não é um glitch, né? É possível sim montar uma build desse calibre no jogo e praticamente todas as peças do jogador que tem um hit kill tão insano desse jeito possuem o perk mais 100% de dano crítico com vida cheia. Esse perk, galera, basicamente ele vai permitir que quando o seu personagem tiver com a saúde full, né, todo e qualquer dano que der crítico, o inimigo vai receber mais 100% da pancada, cara. E se você também tiver aí com os perks e maestria focados em chance de crítico, isso vai acontecer praticamente em todo hit que você der. Pronto! Você simplesmente vai fazer o inferno na Grécia. Você vai deitar, né, você vai deitar e rolar batendo com um hit kill crítico até na sombra se ela olhar torto, bicho. Sabendo disso, né, obviamente que muita gente tem revirado o mapa pra encontrar essas peças, né, as peças que possuem aí esse perk muito louco. Porém... Nós brasileiros temos um problema, caras. Muita gente, inclusive eu também, né, tentei fazer aí uma build massacration, assim, e mesmo com todas as peças contendo o perk mais 100% de dano crítico com vida cheia, nada acontecia. Vocês sabem por quê? Galera, vocês sabem por quê? Espantem-se. Por culpa de um erro de tradução pro português Brasil, galera. What? Sim, caras. O Malaka, responsável por traduzir pro português BR, né, o jogo, fez a belíssima cagada de trocar a informação enquanto traduzia. Vejam só o que acontece hoje no jogo. Vou mostrar na prática pra ficar mais claro. Deem uma olhada nessa minha peça. Ela é uma luva de caçador, né, épica, e que tem, sim, o perk de 100% de dano crítico com a vida cheia. Porém, galera, isso tá errado. Vejam só o que acontece quando eu vou no menu do jogo e mudo pro original, pra versão original, inglês, né? Saca só. Cacetada, galera. Traduzindo o que tá escrito aí, é mais 100% de dano crítico quando você está com a vida baixa, galera. Baixa. É totalmente o contrário do que tá na versão em português. Por isso, muita gente tá usando esses perks e nada tá acontecendo, meu. Tá errado. Os perks que você está usando estão errados. Estão pra dar, né, o 100% de crítico quando a sua vida estiver lá baixinha, à beira do caixão, cara. Ao invés do cara traduzir com vida baixa, não, mano. Ele se confundiu, né? Não é possível. Mas se confundiu e colocou que esse perk é pra vida alta. Mas não é. Logo, né, no meu caso e de trocentos outros jogadores, nada acontece. Eu tava, tipo, todo felizão com a vida cheia, as peças, os perks e pensando, tipo, chora, Grécia, que o Zé Bonitinho do crítico chegou. Nada acontecia. Nada aconteceu, meu. Então, agora vocês já sabem o porquê. E é bom vocês prestarem muita atenção, porque, caras, isso, meu, tá chovendo no jogo. Veja aqui outros exemplos. Esse outro equipamento épico, que é as botas de mirmidão ISO, também tem ali, ó. Olha lá. Mais 100% de dano crítico com a vida cheia. Quando eu coloco pro original, olha lá. Não é. É 100% de dano com vida baixa, mano. O mesmo nessa outra peça, calçados de guarda ISO. Tá ali o perk. Traduzindo. É. Não é o perk correto. Então, assim, a dica é uma só, pessoal. Se vocês quiserem, né? Se vocês estão atrás desse perk, dessa build, troquem o idioma, né? Ou pelo menos as legendas do jogo, os menus, né? Os menus. Pra que vocês não fiquem frustrados, como tá acontecendo com muita gente e como aconteceu comigo também. Não é pau, tá? O game, ele não tá bugado. Não é isso. É que a sua build está com os perks errados. Está com os perks traduzidos errados. Eu não sei se isso acontece com as outras línguas, né? Com as outras localizações, enfim, né? Mas pro português, BR, porque BR é BR, né, meu? Tá traduzido errado. Minha sugestão. Entrem no site da Ubisoft e relatem isso, galera. Eles possuem, né? Um canal de suporte, tá? Que serve pra esse tipo de coisa. Eu não sei se a Ubisoft Brasil tem algo com isso, né? Eu não sei até que ponto eles podem interagir e tal pra gente procurar eles em si. Mas já ouvi algumas vezes eles mesmos comentando que quando tivermos qualquer problema nos jogos da empresa, entrar nesse canal que eu vou colocar pra vocês, o link tá na descrição, pra reportar, pra avisar sobre esse erro, galera. Caso eles não nos respondam, aí tudo bem. A gente vai adiante e marca quem tiver que marcar até o Papa, bicho, pra ser ouvido. A comunidade, ela precisa ser ouvida. E se tem o canal lá, é pra isso, não é verdade? O procedimento é bem simples, tá? Basta você entrar no link que eu coloco pra vocês na descrição, você vai se deparar com essa tela aqui, você vai fazer o login, tá? Seja por Facebook, Playstation, Xbox ou Twitch, tá? Você pode até mesmo criar uma conta, enfim, tal. E depois que você logar, galera, você desça com o cursor e tem ali uma opção entre em contato com o suporte ao cliente. Nesse momento, você vai colocar ali as informações de qual plataforma, jogo, tal, qual o assunto, né? Pra ver se já não existe ali algo já falando sobre isso. No nosso caso, eu procurei, não achei nada. Então, aqui embaixo, tem ali, se você ainda precisa de ajuda, um campo de texto livre pra gente poder digitar. Então, galera, caiam em massa ali. Vamos avisar, vamos comentar. Eu mesmo já deixei o meu recado. Você pode, inclusive, anexar as imagens, galera. Façam isso. Lembrando que não pode exceder 10 megas, tá bom? Compactem aí. E enviem, pessoal. Enviem, porque eu tenho certeza que a Ubisoft, ela não tá sabendo disso. Eu tenho certeza. Porque eu já vi eles corrigindo coisas tão bizarras, tão grotescas. E algo como esse, cara, é um tiro. Coisa, meu, básica do básico, tá? Então, vamos lá falar com os caras. Eles precisam corrigir isso aí. Eu sei que, tipo, pra muitos, né, isso aí pode parecer besteira. Existem muitos jogadores que são mais casuais. Jogam pra curtir mesmo a história, tal, o gameplay em si. E super de boa, tá? Mas existem, né? A galera mais hardcore, que passa horas e horas tentando montar uma build matadeira mesmo, cara. Tipo, uma build decente. E esses caras sentam na graxa com uns negocinhos zoados como esse daqui que a gente tá comentando, né? Eu realmente espero, né, voltar com boas notícias a respeito desse assunto muito em breve. E como eu falei, caso não tenhamos parecer nenhum, aí vamos nas redes sociais e a gente conversa por lá. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que o recado tenha dado, a dica também, tá? Usem aí a versão do jogo original caso você queira montar essa build, até que corrijam, tá? E deixa aqui também a sua opinião. Se você já montou uma build desse jeito, se você está procurando ou não, se você só joga o game mesmo por diversão, né? Mas todo mundo merece seu lugar ao sol, então eu acho que tem que agradar gregos e troianos. Pessoal, um forte abraço... Ah, claro! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Liu é mais ativo. Agora sim, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Tchau! 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 Tchau!